Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira, obrigado pela sua companhia todas as manhãs. Hoje um dia muito gostoso, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo em casa, porque o Murilo, que é um cara querido, que sabe tudo de pimenta, Murilo, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Vai explicar para você em casa como fazer pimenta. O que a gente tem, Murilo? Tem vinagre? Hoje a gente vai fazer quatro tipos de conserva. Quatro tipos? É, três que a gente já tinha feito anteriormente, a gente vai fazer de novo, explicando quais são as diferenças entre eles, né? Vinagre, óleo, azeite e cachaça. Vinagre, óleo e cachaça. Muito bom para explicar a diferença de cada uma delas. Murilo, quando vem aqui, faz sempre muito sucesso, né, Fabi? Sempre. Bom dia, Murilo, bom dia, Edu. Bom dia, Fabi. Vamos apimentar a semana, né? Vamos. E esse aqui é um picles? Isso, e aí esse é o quarto tipo de conserva, que é um picles. Picles é uma técnica, né? A gente, normalmente, quando fala em picles, já lembra do pipim, do sanduíche. Mas, na verdade, picles dá para fazer com praticamente todo tipo de fruta e legumes. Dá para fazer um picles de cenoura? Dá para fazer picles de cenoura, agora dá para fazer picles de cebola, de pimenta, que hoje a gente vai fazer. Então, é a forma do preparo. Isso, é a técnica. Aliás, nos Estados Unidos, algumas empresas fazem, né, esse picles e ficou conhecido por causa dos sanduíches, né? Sim, das redes de fast food, né? Porque ele fica, é uma conserva. É uma conserva. É uma técnica muito antiga, né? Uma das primeiras. Vamos começar com eles? Vamos sim, claro. Aqui é pimenta. Aqui é jalapeno, uma pimenta mexicana, bem clássica, assim, uma das pimentas mais famosas do mundo. Essa não é muito ardida, Edu. Já começou, né? É, começou. Essa, ao contrário de outras que eu tenho aqui, em forma congelada, que hoje a gente vai mostrar também que dá para congelar a pimenta. Isso é legal. Eu vou mostrar como que a gente utiliza depois de descongelar. É uma pimenta mais tranquila, para principiante, para médio, assim. Para você, todas são tranquilas. Não, o que é isso? A última vez, saiu todo mundo chorando daqui, não foi? O que que a gente... Teve até um ambulatório uma vez aí. Ambulatório, ambulatório. Todo mundo foi ambulatório, tudo tranquilo. Todo mundo foi ambulatório vermelho, chorando. Edu, o picles, basicamente, ele tem um líquido, que é o conservante. Ele utiliza vinagre e água. Você vai começar por ele? Isso. O importante, Edu, aqui, é a gente usar água mineral, não usar água da torneira. Não que a água da torneira no Brasil seja uma água ruim, porém ela tem cloro e isso pode dificultar um pouco ali no processo do picles ficar pronto, né? Porque ele tem bactérias ali que precisam ser alimentadas. Por isso que, nesse caso, vai a água. O que vai conservar é a bactéria, entendeu? A bactéria láctea, que solta com a água na mistura do vinagre. Então a gente coloca a água. Aí tem mais ou menos uma xícara e meia de água. É, quase duas xícaras. Tá. Então assim, ó, uma parte de vinagre para duas de água. Então eu tô colocando duas de água e vou colocar agora uma de vinagre. Tá. Uma xícara de vinagre e duas de água na panela. Exato. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode ser qualquer vinagre? Tem um vinagre que é melhor para fazer pimenta? Olha, o ideal, eu sempre indico usar o vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Principalmente para fazer conservas e picles. Tá. Primeiro porque ele fica melhor a aparência. Tá. E o sabor também, porque aí você valoriza o sabor do ingrediente que você tá usando. Tá. Porém, se quiser usar um vinagre com sabor, eu acho que o melhor é o de maçã. De maçã. Seria até legal fazer um blend, fazer uma misturinha ali. Tá. Uma xícara de cada também fica bem interessante. Quem tem em casa, então, o de maçã pode usar. Pode usar, vai ficar legal. Murilo, até legal você explicar, porque é o seguinte, você pega uma pimenta X qualquer. Essa daqui é a malagueta? Essa é a dedo de moça. Dedo de moça. E essa daqui? Isso daqui é um mini pimentão, Edu, que eu vou mostrar depois. Ah, mini pimentão. Essa é a dedo de moça. A dedo de moça, por exemplo, pra ela ficar conservada e manter a estabilidade dela, ela ficar bonita desse jeito, o vinagre é o melhor pra deixar ela em ordem. O vinagre é o melhor pra ficar estruturado, né? Estruturado. O azeite, ele acaba soltando, um pouco deteriorando o corpo da pimenta. E ela fica forte. E ela fica forte. E também, assim, a gente vai chegar na parte do azeite, mas aquela velha história, né? O azeite, ele tem uma conservação, um tempo de vida um pouco menor do que as outras, né? Perfeito. Na verdade, não é nem um pouco menor, é bem menor. Muito menor. É. O vinagre, ele dura um ano, praticamente, de seis meses a um ano. O álcool, aquela pimenta que você gosta com whisky e habaneiro, eu tenho uma pimenta em casa lá que ela tem quase dois anos já e tá em perfeito estado. Por quê? Porque o álcool, ele tem um processo químico ali de conservação maior, né? A bactéria não consegue chegar... Isso, no caso, a bactéria ruim. Ele dura muito. Ele dura muito, mas ele vai ficando mais forte. A pimenta em casa vai ficando mais forte. Cada mês que se passa ali... É mais forte, Fabi. É um pouco mais de ardor. Ali, então, a gente colocou, só pra relembrar, pra fazer o picles, então, a gente colocou duas xícaras de água, uma de vinagre. E agora? Agora a gente vai adicionar açúcar, que é um ingrediente... Açúcar, importante. Importante, porque o açúcar, ele também é conservante, né? Certo. Açúcar, o sal, eles são conservantes. Então, dá uma misturadinha aqui pra dissolver. Quando você colocou de açúcar? Aqui foi uma colher do... Uma colher de sopa de... Isso. De açúcar, então. Açúcar. Você em casa tá acompanhando uma receita... Você pode usar o açúcar demerara, o açúcar refinado. Isso daqui, o importante é ele ser açúcar. Você em casa tá acompanhando uma receita... Várias receitas de pimenta. Então, a primeira é um picles, na verdade, né? É um picles de rabaneiro, é isso? Hoje, esse picles, ele é de ralapenho. Ralapenho. Essas são... É legal você ter falado rabaneiro. Por que eu falei rabaneiro? Porque é uma pimenta mexicana. Eu acho que você... São as duas principais pimentas do México, assim, que são famosas no mundo inteiro. Lembrei o que que é. Então, quando a gente... comigo, eu fiquei um tempo lá no México, trabalhando, e eu comia no café da manhã. Não, ela é... Que eles falam... Fabinho, no café da manhã, pimentinha. Já começa, né? Picante o dia. Aí, sal. A gente vai adicionar uma colher de sal também. Então, uma colher de sopa de... É... Açúcar, uma colher de sopa de sal, duas xícaras de água, uma xícara de vinagre. Sal é do Guedes, de Zidane Oliveira. Tá indo ali, ó. Já faz a propaganda dele, certo? Claro. Aí. Aí, aqui, Edu, a água tá fervendo. Isso é importante. Um minuto, Edu, contado no relógio. Vamos contar aqui um minuto certinho. Por quê? Isso daí, ele vai ajudar na estrutura da pimenta. Perfeito. É o mesmo caso que você falou do azeite. Tá. Se a gente passar de um minuto, essa pimenta, ela vai ficar mole. E o picles, o interessante do picles, até esse do sanduíche que a gente come, é a crocância dele, né? É um minuto ali, então. Então, a água levantou uma fervura boa. Adiciona a pimenta. Agora são exatamente 10,54. Vamos contar ali. Perfeito. Um minuto, ela vai estar no jeito. No jeito, Edu. Aí, por exemplo, essas sementinhas, põe? Pode pôr. Eu vou usar esse pote aí pra voltar, então não vai ter problema que isso vai ser incorporado também. Tá. Essas sementinhas, é o que dá o ardor. É. Vamos aproveitar tudo. Quero experimentar tudo hoje, ó. Esse aqui, então, primeiro é o picles. Relembrando a receita fácil pra você em casa. Uma xícara de vinagre, duas de água, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal. A pimenta. A pimenta. E aí, agora, quando eu tirar do fogo, eu vou colocar um pouco de pimenta do reino e deixar esfriar e depois a gente passa pro pote. E por que seria essa pimenta do reino? Pra dar um pouco mais de sabor, Edu. Não tem... Não tem um pouco mais de ardor. É, o ardor não vai nem chegar perto. O ardor de pimenta do reino, ele é um ardor diferente, né? O vinagre, ele dá uma misturada com a pimenta, dá uma tossida. Edu, exatamente um minuto se passou... Começou. Você em casa que vai preparar, presta atenção, fique longe. Porque, assim, o vapor aqui é muito forte. Se fosse álcool, você fica bêbado só com o vapor. Aqui, faz de óculos, faz de... É, o efeito spray de pimenta, assim, né? O spray de pimenta da polícia é de pimenta de verdade, é um extrato de pimenta. Então, realmente, gás de pimenta... Esse vapor aqui é difícil pra gente falar, né? É difícil pra falar. O vinagre já dificulta um pouco junto com a pimenta, né? É, então, é uma dupla ação aqui. Então, é legal a gente ter, se tiver coifa em casa, ligar a coifa quando vai trabalhar. Ou, se tiver uma janela por perto, abrir a janela pra arejar o ambiente. Aqui ficou, então, um minuto, desliga. Um minuto, desligou, abaixou a fervura. Eu vou passar pro pote. Quer que eu ajude? Pega um pote maior. Quer colocar num... Quer colocar num prato de sopa aqui? Pode ser, pode ser. Aí fica maior, né? Esse daqui, quer que eu te ajude? Eu passo aqui, pode deixar. Agora, Edu, o Márcio pergunta aqui. Olha, hoje tem gente do norte a sul do Brasil acompanhando as conservas aqui de pimenta. Quando vocês falam, né, essa pimenta é mexicana, mas ela é encontrada aqui. Sim, são... E ele quer saber onde que ele encontra. A origem é mexicana, né? São pimentas que foram criadas no México, foram descobertas ali no México. São produzidas lá também, porém, o Brasil tem um dos melhores solos pra pimenta do mundo. Então, a gente consegue plantar qualquer tipo de pimenta aqui. Todas as pimentas importadas, se a gente pegar a semente e plantar, elas conseguem... Pode colocar, Edu. A nossa terra é boa pra isso, né? Terra é muito boa. Eu tô plantando pimenta por causa da influência dele. É verdade. Eu comecei a plantar pimenta. É verdade. Tô fazendo pimenta. Você vai no Mercadão, tem aquela variedade enorme, né? É, então, eu comecei a fazer. E aí, qual que é o nome dele que você perguntou? Márcio. Aí, Márcio, depende da cidade que você mora. Em São Paulo... Ele é daqui de São Paulo. Ele é de São Paulo. Eu costumo comprar, se for em quantidade, no C.A. GESP. Tá. Que lá vende em caixotes, em quantidade maior. Imagina um caixote de gelapé. É. O preço é ótimo, assim, né? No C.A. GESP. Agora, aí, Edu, só dar uma misturadinha. Isso daqui, a gente deixa esfriar um pouco. A gente vai colocar depois num pote esterilizado. Vamos deixar aqui do lado, pra todo mundo ver. Deixa aqui do lado. Então, esse foi o primeiro que a gente fez. Deixamos aqui, ó. Esse deixa esfriar, então. Mas, assim, pimenta, em geral, a gente consegue comprar em boas feiras de rua. Perfeito. Mercado municipal. Em todos os de São Paulo, pelo menos eu conheço, pelo menos uma barraca de pimenta ou um box de pimenta. Tem, é verdade. E na zona cerealista, você vai encontrar outros tipos de pimenta. São as pimentas secas, né? Que a gente vai usar também hoje aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai fazer um acompanhamento, Edu, que é um bolinho de arroz. Tá. É um bolinho de arroz interessante, porque ele mistura dois tipos de arroz. Perfeito. O sete grãos, que na verdade são sete tipos, então são oito no total. Tá. Com o arroz de risoto, que é o arbóreo. Nós vamos fazer na panela? A gente vai fazer na panela. Pode ser essa panela com um fundinho de pimenta? Com certeza, claro. Ah, olha só. Um bolinho com um fundinho de pimenta. Aí, vamos ligar aqui. Esse bolinho é pra gente comer os outros, é isso? Isso, ele vai ser um acompanhamento. Perfeito. Ele vai ter uma picância, porque eu vou usar curry indiano. Perfeito. Então, também tem pimenta ali, tem outros ingredientes. Vamos lá. Então, azeite. Um fiozinho de azeite. Um pouco de azeite no fundo da panela. Um dente de alho, pode colocar? Um dente de alho, pode colocar. Dente de alho. Aí, cebola. Aqui, eu tô usando meia cebola roxa. Meia cebola roxa, eu vou te ajudando aqui. Pode ser a branca também, não tem problema. Olha, você em casa, o Denis acabou de me avisar que o pessoal tá gostando. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. A gente tá fazendo pimenta e sempre que o Murilo vem aqui, ele dá uma aula pra gente, tudo sobre pimenta. Então, você daqui a pouco vai aprender a colocar pimenta no vidro, você quer fazer pra vender. Olha que legal. Você pode fazer a pimenta e colocar. Você, a primeira vez que veio aqui, me deu um vidro desse daqui. que eu tenho até hoje lá. Então, você pode fazer a pimenta, a conserva. Isso é interessante da pimenta, Edu. A variedade de potes que a gente usa, isso agrega muito, principalmente na hora, pra quem vai fazer, pra venda, né? Pra quem vai ganhar dinheiro. Aqui, o pote pra você fazer as pimentas. Aliás, eu fui pra Paraty, lá na Estrela de Cunha. Um beijo pra Solange, ela não tava lá. Mas, Fabi, ela precisa vir aqui. Ela faz cada doce gostoso lá. Ela que é amiga da Gil, que a gente comentou um dia. Em conserva, né? Em conserva. Edu, agora eu coloquei o arroz sete grãos. Arroz sete grãos. A gente dá uma fritadinha nele. Você que tem alguma dúvida, pode mandar pra gente. Conservas, pimenta, murilo, é craque no assunto. E agora, Edu, eu vou colocar o arroz arbóreo. Por que que eu utilizo o arroz arbóreo aqui? Esse é um bolinho que eu não vou usar ovo nele. Perfeito. Eu vou apenas usar... Tá cremoso. O creme do queijo, né? Que eu vou adicionar queijo. E aqui eu preciso do arbóreo, porque ele tem mais amido. Perfeito. O arroz integral, ele tem pouco amido. Tá. Então, eu adiciono o arbóreo pra ele poder soltar amido aqui nessa mistura. Esse daqui, ele já tá pronto. Isso é a massa pronta, exatamente. Perfeito. Que a gente vai bolear depois. Pimenta, murilo, a gente pode usar em tudo, porque eu vi ali que você separou um barbecue. Sim. Você pode fazer um barbecue de pimenta. Sim. Eu, eu... A minha marca, por exemplo, eu tenho uma linha com barbecue, com mostarda, com ketchup. A gente consegue usar uma maionese. Toda essa linha de... Pode fazer, então? Pra sanduíches, a gente consegue fazer, fica bem interessante. A próxima vez, vamos fazer isso? Vamos fazer, vamos fazer maionese de ralapenha. A gente não fez, né? Não fez, é. Vamos fazer, então, maionese com... Um hambúrguer, um hambúrguer quente aí. Eu faço, eu faço o hambúrguer... Você faz o hambúrguer, eu faço os acompanhamentos. Perfeito. O que você acha? Daí pode ser, então, olha que interessante, mostarda, ketchup. Interessante, né, Fabi? Muito gostoso. Pimenta é impressionante. Todo mundo fica curioso pra ver, pra acompanhar. A gente adicionar sabores aí, né? Perfeito. Então, um barbecue com curry fica interessante também. A minha mostarda, por exemplo, ela vai maracujá com pimenta. Maracujá na... É, na mostarda, fica bem interessante. Edu, deu uma fritadinha no arroz. Aproveitando até que vocês estão falando de sabores, tem a nossa telespectadora, que é do Tatuapé, aqui na Zona Leste de São Paulo, a Tânia, ela pergunta o seguinte. Ela gosta de pimenta, mas não tão ardida. Qual seria a melhor opção de uma pimenta saborosa, mas não tão picante? Olha, eu acho legal, estou tomando a água agora, Edu, quatro xícaras, então é quatro vezes a quantidade de arroz. Perfeito. A biquinho é boa? A biquinho é boa. Aí, assim, se ela achar a biquinho fraca demais, porque a biquinho, ela é o primeiro nível. A biquinho é bom pra mim, viu? É. É bom pra o quê? Pra mim. Ah, ela é bem fraca, mas é mais suave. Acho que é isso que ela está perguntando, né? O que ficaria interessante, fazer um picles também, fazer essa mesma técnica que a gente fez com o ralapenho, fazer com a biquinho, e aí, se quiser, a gente corta um pouquinho de dedo de moça, só pra dar um leve ardorzinho, porque senão vai ficar fácil. Não tem graça, né, Murilo? Exatamente. Então, aqui você vai aprender várias pimentas hoje, tem pimenta no vinagre, pimenta na cachaça, pimenta no azeite ou no óleo. Aqui você está fazendo um bolinho que é de quebra pra gente, pra gente comer. Sim, pra gente acompanhar. Você vai fritar ou não? A gente vai fritar ele mais tarde, Edu. Quer que eu deixe ele ligado aqui? Vou ligar o óleo aqui. Deixa ele baixinho, olha. É um bolinho, então, um bolinho de risoto. Aí, Edu, aqui, ó, 20 minutinhos, ele vai secar essa água. Perfeito. A gente vai dar uma misturada, adicionar o queijo. O curry que você colocou? O curry eu tinha esquecido aqui, vamos para você ver. Você vai colocar agora. Uma colher de curry. Já fica... O curry é um pouco apimentado, né? É, o curry, ele é uma mistura, né? Ele é uma mistura de vários ingredientes, principalmente feno grego, que no Brasil a gente não tem costume de consumir. Muita gente nem sabe o que é, apesar de ser um sabor da nossa memória palativa, assim, mas a gente não tem costume nem sabe o que é. O curry é um folículo de uma flor que usa muito em várias culinárias do mundo, assim, como base de temperos desse tipo. Então, aquele cheiro de curry é um cheiro de feno grego, assim, eu acho bem interessante. E esse bolinho, ele é legal porque ele tem uma cor mais escura, vegetariano, então ele fica parecendo um croquete, assim. Isso vai ver quando a gente frita ele. Vai parecer um croquete. Pra comer com aquele outro ali, eu quero só ver o que vai dar. Vai ser isso mesmo. Vamos fazer... Esse aqui a gente vai fritar depois. Vamos fritar depois. A gente já vai entrar depois. Podemos vir pra cá e fazer uma conserva de pimenta? Claro, com certeza. Porque aí a gente volta e faz aquele barbecue, pode ser? Claro. Então, você que quer aprender conserva, preste atenção. Vamos começar com vinagre? Pode ser? Vamos começar com vinagre, claro. A minha sugestão do vinagre, do hoje, que eu não fiz ainda aqui, é usar um borrifador. Ah, tá. Pra quê? É pra gente poder borrifar em cima de uma salada ou mesmo de um prato, assim. Perfeito. É uma dica legal pro pessoal usar. Eu uso garrafa de vidro, sempre. A gente evita usar o plástico, principalmente pra conserva. O molho, até dá pra usar o plástico. Tá. Mas a conserva é interessante usar vidro. Conserva melhor, né? Conserva melhor, evita... Como isso daqui vai ser, como o nome já diz, vai ser conservado, vai ser guardado por um tempo, evita ter sabores indesejados ali que o plástico pode soltar. Então, o vidro é 100% seguro. Fora um plástico, um plástico de excelente qualidade. Sim. Aí. Eu vou fazer aqui, eu vou usar a pimenta congelada. Eu precisava só de um papel toalha, você pode ligar pra mim, por gentileza. A pimenta congelada, não tem problema usar, então? Não tem problema usar, eu só vou mostrar agora aqui como a gente usa ela. Por quê? Porque ela tem água dentro dela, né? Ela é uma fruta, então uma boa parte dela é a água natural, exatamente. Tá. O que a gente vai fazer quando chegar em casa? Comprou a pimenta, ou eu peguei uma promoção, ou eu comprei um caixote desses que eu falei, e eu quero guardar essa pimenta. Tá. Pra você ter uma noção, eu tenho essas pimentas aqui há uns oito meses, mais ou menos. E elas duram bastante. É, elas estão em perfeito estado ainda pra serem utilizadas. Ah, mantém o ardor dela? Mantém o ardor. E o que vai acontecer? Ela vai mudar a estrutura dela. Você sente, né? Você tá mais mole. Ela tá mais mole, exatamente. Agora o que é interessante, sempre que lavar, não tirar esse cabinho aqui. Não tirar o cabo. Por quê? Porque quando a gente chega... É isso que eu tava explicando. Quando você chega em casa com ela, vai fazer o quê? Vai lavar e vai secar. Se a gente tirar o cabo e lavar, vai entrar água que não é da fruta aqui. E ela pode contaminar depois. E aí ela vai contaminar com bactérias. Muitas vezes você faz uma pimenta e ela fica cheia de... Um bolor. Como é que fala? Bolor. Ou bolinhas, quando começa a subir, entra ar. Então não pode. É a mesma coisa do morango. O morango você tem que lavar ele fechado. Se você lavar um morango sem o talinho ali, ele enche de água. Sim. E fica ruim. Solta água depois. É prejudicial até pra saúde, né? Tá. Aí agora aqui, eu vou tirar o talo. Agora sim, tira. E aí vocês vão ver que ela vai sair uma água quando eu espremer aqui. Tá. É a água da própria pimenta. É a água da pimenta por causa do congelamento. E você quer tirar essa água? Eu quero tirar, Edu. Só pra ter certeza de que eu não vou ter problema, entendeu? Ó, ela sai bastante, ó. Ó, tá vendo? É. Isso daqui é bem ardido. Arde. Pelo amor de Deus, não vai coçar o olho depois. E aí assim, a boca da garrafa é uma boca menor. Essa é uma pimenta ideal porque eu vou conseguir manter a estrutura inteira dela. Não vou precisar picar ela pra colocar aqui. Perfeito. E aí eu acho que fica mais interessante pra apresentação final, né? Então você põe ela inteira. A gente coloca ela inteira. Vou só olhar aqui o nosso risoto, tá tudo tranquilo. Vai cozinhando. Só dou uma mexidinha. O risoto não tem problema mexer. É, certo? É. Nosso amigo deu, mas fala que o arroz não mexe. É, mas o risoto mexe. O risoto mexe. O risoto mexe, né? Sempre. Pra não grudar. Quer outro aqui, ó, pra gente mostrar? Isso, ó. Vamos fazer com outro papel. Vamos fazer com outro papel até pra mostrar. Vou fazer três de uma vez aqui. Então tira o talinho só depois. Então você faz e depois você tira o talinho. Se você de casa tem alguma dúvida, manda pra gente 983692236. E a gente tava falando da semente, né? Do que é a semente que arde. Não é necessariamente a semente que arde. Deixa eu pegar mais aqui, ó. Pode pegar. O que... A... A pimenta, ela é uma fruta, né? É. E o que faz o ardor dela é a placenta. A placenta é aquela parte... Eu vou abrir aqui pra mostrar o que é a placenta, né? Aquilo... A placenta arde mais do que a semente. É, porque... Imagina que ela é uma mãe e que tá querendo defender seus filhos. Sim. A arma que ela usa é o ardor da pimenta. E a placenta é onde ela guarda os filhos dela. Então é ali que tá a segurança. Então os filhos dela seriam os... Os filhos são as sementes. Os filhos são as sementes. São ardidos esses filhos, viu? Mas é ardido. É ardido. Então, Edu, é essa parte aqui, ó, que é a placenta. O placenta ardida. Mas se você quer deixar menos ardido... Isso, ó, eu tô mostrando agora aqui, Fabi, como é que faz pra ficar menos ardido. A gente tira a placenta com a faca, dá uma raspadinha. Ó, você tá vendo ali aquela placentinha ali dentro? Olha, falando sério, faz tudo isso com luva. Não mexa no fogo junto com... Quando você estiver com luva, mas faça com luva. Porque isso aqui pega no dedo e não sai mais. O Murilo vem aqui e fica dois dias. Eu fico dois dias e eu lembro dele em casa. Vou escovar o dente e eu lembro do Murilo. Mas é isso mesmo. Não, você passa no olho assim e é o dia inteiro, né? Não, não pode passar aí. Escorre a água. Eu em casa já tenho que avisar a minha mãe lá, porque ela fica maluca da vida. Porque onde você encontra... Eloísa, um beijo pra ela. Dona Eloísa, um beijo pra senhora. Aí, ó, se aperta ali pra tirar o líquido. Exato. Perfeito. Agora, tem uma dúvida aqui, ó, da Suelen, que é do Rio Grande do Sul. Ela quer saber da durabilidade. Se tem alguma dica pra durar mais. Bom, a durabilidade, como eu disse, ela vai depender do líquido que a gente vai usar na técnica de conservação. As dicas são o quê? Esterilizar todos os equipamentos que a gente vai usar. Então, assim, lavar bem as mãos, usar luva. Aí, assim, a gente sabe que a mão tá limpa, porém a luva, a gente não tem certeza se ela está limpa. Então, assim, depois... E outra, você pega outras coisas, né, Murilo? Então, sempre, mesmo de luva, limpar, lavar a mão, passar um álcool na mão, mesmo com a luva, Fabi. Tá, na hora de manusear, né? Isso, ó, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu lavo a mão antes ali. E esterilizar bem os potes. Eu vou mostrar como é que esteriliza agora. Eu vou só adicionar um pouco mais de água aqui. Vou pegar aqui já, pra você. Quanto você quer de água aí? Acho que mais uma xicrinha dá. Mais uma xícara? E, assim, voltando pra parte da esterilização. Tem gente que acha que pimenta pode ficar fora da geladeira. Porém, o ideal seria ficar dentro da geladeira, sempre, assim. A gente vai em alguns bares, alguns restaurantes, que deixam aquela pimenta exposta no balcão. É perigoso? É perigoso, Edu. Eu, sinceramente, eu não indico o consumo, porque, apesar de ter alguns ingredientes ali conservantes... Posso ir colocando aqui? Pode ir colocando. Apesar de ter os ingredientes ali que são conservantes, ela fica exposta ao tempo, né? A variação de temperatura. O ideal é geladeira, então. O ideal é geladeira, Edu. Não tem por que deixar fora da geladeira, em casa, principalmente, assim, né? Se você vai fazer o negócio, no final da noite, sempre guarda na geladeira, entendeu? Não deixa exposto ali, porque isso pode prejudicar. Principalmente quando trabalha com azeite. O azeite, ele mascara a bactéria. Posso cortar a metade disso aqui? Pode, claro. Aí, eu acho que a dúvida aqui, olha, da Cleide, que é aquele mofo que forma na conserva. Aí, foi por conta da forma que manuseou? Foi alguma contaminação que aconteceu ali. Por quê? A gente aqui, a ideia é usar antibactericidas. Então, o álcool, o vinagre, eles são antibactericidas. E é aí que o azeite tem um problema, porque o azeite, ele é apenas conservante e não antibactericida. O óleo, né? A gente, quem é do interior, lembra que sabe que usava latão de banha pra conservar carne de porco, por exemplo. Por quê? Porque a gordura, ela é um dos melhores conservantes, assim, né? Gordura de baleia, tudo isso, assim, sempre foi usado na história da humanidade pra conservar alimentos. Porém, eles não são antibactericidas. Tá. O vinagre e o álcool, sim. Tá bom? Tá ótimo, Edu. Vamos deixar assim? Pode deixar assim. Aqui já vai arder, que é uma beleza. A gente vai colocar um pouco mais de ardor, então, Edu. Vamos. Já que estamos falando disso, eu vou usar uma pimenta que se chama botijolóquia. É uma pimenta indiana. Nossa, essa é forte. Essa é forte. Essa daí você me apresentou há uns anos atrás. Ah, posso dar uma dica aqui, Murilo? Claro. Olha só, você que pegou, eu peguei na pimenta ali. O que é o ideal? É... Passar a água aqui, ó, e deixar escorrer. Não esfregar uma mão na outra, ó. Porque senão você passa, né? Senão você... A pimenta entra dentro dos poros, parece, ó. Passa aqui, ó. Deixa escorrer um pouquinho de água desse jeito. Aí você desliga, aí sim, você pega o sabão e passa. Mas passa bem. Passa bem. Se tiver uma escovinha, Edu, é legal passar também, porque, como você falou dos poros, né? É. A gente tem impressão digital, então fica ali no meio da impressão digital. Fica ali, é. Tá mais uma vez de nosso arroz. Ó, o arroz, ele já tá secando, Edu. Tá. Aí aqui, você vai colocar essa daqui aqui dentro? Eu lavei a mão, vou pegar na pimenta. Corta aqui? Eu acho que eu consigo colocar ela sem cortar... Pra manter a estruturinha dela. Ah, pra ela ficar mais bonita. Perfeito. Já que é pra arder, vamos colocar mais um pouquinho, então? Pode pôr. Já que é pra arder... Eu vim aqui pra isso. Vim aqui pra isso. É. Aí, Edu, a pimenta, ela tem uma... Ela é maleável, né? Sim. Na maioria das vezes. Então, às vezes, em vez de cortar, a gente pode simplesmente dar uma dobradinha nela. Perfeito. Porque na hora que ela entrar no pote, ela vai abrir de novo. Esse vai arder. Esse vai. Meu Deus do céu. Aí aqui, Edu, é legal a gente colocar sal. Eu vou pegar o sal do Sidney aqui. Sal? Ah, então, peraí. O sal eu vou pegar... Eu vou pegar desse daqui, ó. Tem um sem moer? Tem. Você quer sal grosso ou sal fino? Pode ser o fino. Fino? É. Ó, vou abrir um pra você. Olha que legal esse produto aqui, ó. Aliás, separa uma... Um dos produtos nossos, do Sidney Oliveira, pra gente dar pro Murilo, ó. Aí eu vou adorar. Quanto que eu ponho? A gente vai um pouco no olho, assim. No olho? É. Mais ou menos uma colher de chá. Opa! O olho falhou. Veio que veio, peraí. Desculpa. Devagarzinho. Mais? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Foi bom? O sal, ele vai ajudar também a manter a estrutura. Perfeito. Vai dar um pouco de sabor, né? Vai adicionar sabor. E vai ajudar também na conservação, né? Deixa eu limpar. Como a gente tava falando, conservantes naturais. Vinagre, que no caso é o ácido, né? Então, o suco de limão e tudo isso, eles são conservantes. Esse daí a gente vai colocar vinagre, no caso. Esse a gente vai colocar vinagre porque eu quero usar o borrifador. Tá. E o borrifador, o azeite, ele fica muito grosso com o borrifador. A gente não trouxe um funil, né? Funil, mas eu consigo. Agora vai na precisão, hein, Murilo? Se o... Quer que eu faça? Se o sal caiu, imagina agora o vinagre. Quer que eu faça? Não, depois você derrubou de sal. Olha isso daí. Meu Deus do céu. Isso aqui ficou uma delícia. Cinco minutos depois já começa a arder. Imagina cinco horas depois. Cinco meses, né? Cinco meses depois. Espera aí, vamos fechar isso daí? Vamos fazer aqui, ó. Vou só tirar o sal. Aí, Edu, olha. A gente começa a ver as bolinhas subindo, tá vendo? Que vai entrando no meio da pimenta. Isso, é exatamente isso. Por quê? Porque a gente tirou só o talo. A pimenta, ela é oca por dentro, apesar de ter a placenta e as sementes, mas ela ainda tem... Tem que esperar. Ela vai ficar borbulhando assim, mais ou menos um dia quase. Ela vai soltar umas bolinhas. E aí, esse vinagre vai descer um pouco. Aí você só fecha depois. Isso, é. E por que eu gosto de usar a garrafa, Edu? A garrafa, ela me dá uma segurança que esse pote não dá tanta. Pimenta, do quê? De saber que a pimenta, ela não vai subir aqui. Então, ela vai estar sempre abaixo do nível do vinagre. Perfeito. Pô, achei mais bacana esse mesmo, porque também ali... É, que bem interessante. Ó, só mais. Ó, dá umas batidas. Olha. Vamos fazer uma coisa? Segura essa garrafa aí, que vamos fazer uma foto, que daí o pessoal manda aqui, ó. Não é? Pera, eu vou fazer na hora, ó. Segura a garrafa. Segura a garrafa aqui. Não vai beber isso aqui, não. Pera aí, vamos fazer uma foto. Vai lá, Murilo. Imagina beber um negócio desses aqui? Um chotezinho. Agora, pra usar, pra tempero, pode. Sim. Pra temperar o alimento e o burrifar em cima. Esse é o ideal. E até mesmo na... Vamos mostrar com isso daqui? Posso fechar isso daqui só pra mostrar? Pode. Olha que bacana, ó. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem, ó. Olha que legal, Fabi. O certo é esperar um pouquinho pra fechar e tal, mas ó... Pra não ter mais as bolinhas, né? Agora não tem problema, agora... Fecha assim? Isso, dá só uma forçadinha aqui. Ah, não é de tarraxar. É, ele é os dois. Ele é de força e de... Ah, força e tarraxar. É de jeito. É de jeito, é. É de jeito. Não dá uma travada. Cuidado pra fazer ele daí virar pra você e dar uma esguichada, meu. Agora, ó, aqui ele tem um controlinho de on e off. E aí eu consigo borrifar já. Agora, Murilo, a Bruna de Belo Horizonte pergunta. Tem alguma pimenta que o tempo de conserva é maior, a durabilidade? Que dura mais? Tipo? Não. Pimenta... São todas iguais? No geral, elas são iguais. Elas são da mesma... Principalmente quando são da mesma família, que quase todas são da mesma família. São pimentas que descendem da China, assim. Então, dedo de moça, botijoló, que todas essas pimentas mais compridinhas, assim, elas são da mesma família. Então, a estrutura ali, molecular, é bem parecida. Então, não vai ter influência, não, Fabi. É indiferente. Vamos fazer a próxima no... Qual que você escolhe? Vamos fazer uma bem forte agora na caveirinha com cachaça. O que quiser? Bem forte na caveirinha com cachaça. É isso. Vamos fazer, então, a ardida? Vamos fazer uma ardida. Usar a Baneiro, que a gente tinha falado dela agora há pouco. Outra pimenta mexicana. Eu vou postar essa foto aqui, eu quero ver o que o pessoal vai escrever. Por favor. Vamos lá, eu vou postar já. Tem alguma dúvida de pimenta? Manda para a Fabi, 983692236. E manda para mim, abaixo dessa foto. Murilo, você está com a cara de feliz, parecendo que você vai me sacanear com a pimenta aqui nessa foto. Ó, vou esperar a mensagem das pessoas. Vou escrever aqui, beijos a todos que acompanham a gente, né? Beijos a todos. Beijos a todos aí. Vou aproveitar também, Edu, para anunciar qual que é o presente dessa semana. Vamos lá. Então, essa semana, você vai lá no Instagram do programa, programa Edu Guedes e você, e responde para a gente. Qual é a sua melhor companhia para cozinhar? A gente vai, durante toda a semana, pegar as respostas do Instagram. E o presente dessa semana é esse forno elétrico aqui, vermelho, todo estiloso aí. E amanhã a gente anuncia o vencedor da pipoqueira. Já tem muita gente aqui perguntando no WhatsApp. Amanhã a gente vai falar quem é, né, Edu? Sim, senhora. Qual que é o seu, Murilo? Arroba Super Murilove. Super Murilove? Eu estava esperando. Espera aí, espera aí. Para aí. Meu amigo, para aí. Vocês viram? É o programa. Todo mundo ouviu? Vocês ouviram? Espera aí. Eu vou concluir. Eu vou ter que voltar agora. Toca para marcar as pessoas. Vou marcar você. Arroba... Não, espera aí. Arroba Super... Imagina se o Renato fez esse insta do Murilo. Super Murilove. Murilove. Meu apelido é Murilove, Edu. Para quem não sabe. Super Murilove. Esse é o Murilove. Agora todo mundo sabe. Que bom. Super Murilove. Esse é o Murilo. É uma figura, meu. Eu brinco porque a gente tem intimidade, amizade. A gente vai fazendo receita junto. É muito bacana isso. Super Murilove. Super Murilove. Super Murilove. Olha lá. Pronto. Já foi. Que bom, Edu. Eu quero ver as suas mensagens. Pode mandar para a gente. Qualquer dúvida, manda para a Fabi. Ou manda no meu Instagram. Arroba Edu Guedes. Edu Guedes Oficial. Edu Guedes Oficial. Pode mandar para mim. E sigam lá o Super Murilove. Super Murilove. E no Super Murilove também, né? O Denis deu risada. Ô Denis, você deu risada do Murilo, ele vai te dar uma pimenta. A hora que você falou, o meu diretor deu uma risada aqui no meu ouvido. Edu, eu vou... Eu vou colocar aqui... Vai lá, o Murilove. E agora? O primeiro vai ser a Botijolóquia, que a gente tinha usado já. Essa daqui, ela já foi a primeira mais forte do mundo. Ah, era por isso, né? Hoje ela está em quarto ou quinto lugar. Ah, está fraquinha. Hoje em dia ela está fraca. Aquela que você foi para o ambulatório, era a segunda. Aquela que você foi para o ambulatório, foi a segunda. Aí aqui, esse daqui, esse vidro, ele é bem menor a tampa. Então, realmente, eu vou ter que cortar para poder caber. Não tem problema. Mas é legal para explicar para as pessoas em casa que pode cortar, não tem problema. Pode cortar. É interessante a gente olhar como que está o estado da pimenta internamente. Porque, às vezes, ela está bonita por fora, mas dentro ela não está legal. Então, a gente olha se tem algum bolor, olha se ela está escura, né? Perfeito. E aí vai na mesma técnica aqui de dobrar e colocar para dentro. Perfeito. Vai colocando tudo. E é legal, Edu, a gente misturar as cores, né? Tem um pouco de vermelho. Perfeito. Essa daqui é uma abanero laranja, né? Tem um pouquinho de verde. Então, você vai completando aí. Edu, vamos aproveitar agora que a gente está aqui na frente do fogão. O arroz já deu uma secada. Já deu. Essa é uma textura boa. Agora eu vou adicionar queijo. Aqui eu estou usando meia cura. Esse é um queijo mineiro, da Serra da Canastra. Perfeito. Mas a gente pode usar parmesão, provolone. O ideal seria um queijo curado. Claro. Desses que eu falei, assim. Você que manda. A receita é sua hoje. Daqui a pouco vai sair essa pimenta aqui, olha. Essa daqui vai ficar brava, olha. Vem com a caveirinha. A caveirinha já é para mostrar que ela está forte, olha. O Renê quer, o Marcos quer. O Renê já está de olho. Já sente as caveirinhas aqui, né? O Renê está de olho, o Marcos quer. O Renê está sempre de olho na caveirinha aqui. O Igor também, gosta de uma pimenta. Nós vamos dividir aqui. Sua rede social já está bombando de perguntas, hein? Você dá uma olhada lá, mas eu vou pegar agora uma daqui, olha. Karina, que é de Airooca, Minas Gerais, ela pergunta, Murilo, se ela pode colocar legumes na conserva. Pode sim, Fabi. Fica interessante colocar abobrinha, colocar chuchu, pepino, todos esses legumes ficam interessantes. Pode colocar. Perfeito. Olha a textura que está ficando, está bem cremoso. O que é esse ardor? É do fundo da panela? O ardor é uma mistura do fundo da panela com o curry. Está vindo, né? É, o vapor vem ardido também. Vamos ver aqui, as mensagens estão chegando. Chegou bastante, hein, Fabi? Rapidinho, olha. A gente pediu, obrigado. E o tanto de gente que fala que está seguindo agora o Murilo, olha. Que bom. Um monte de gente seguindo agora, Murilo. É o seguinte, nós fizemos a primeira, pimenta no vinagre. Deixa secar. Agora eu apago o fogo aqui, Edu. Está vendo que ele está com o queijo bem derretido? Deixa ele aí. Eu vou apagar o fogo. Se quiser comer ele assim, pode. Exato, aqui já tem um prato, né? Aqui se você for servir uma proteína junto, assim, uma pimentinha em cima, fica legal também, já é um prato. Gostoso. E até legal para reaproveitar, né, Edu? Quando a gente faz um risoto em casa, faz um arroz diferente. Pode fazer a vontade. A gente faz um bolinho na sequência. Olha, o Jardel mandou um abraço aqui, boas vibrações para você também. Manda um outro para ele aí, Jardel, obrigado. Jardel, um abraço pelo carinho sempre. Ó, a chefe da Quino, olha, é uma tolerância ao ardor, é uma questão de hábito. Pimentas fazem bem a saúde. Um beijo para você, da Quino, ó. Ela é um amor de pessoa. Isso é verdade, Edu. A gente percebe, assim, que tem gente que fala que não gosta de pimenta, mas quando ela começa a comer, pimenta é um pouco viciante, assim, né? Ó, a Maria Santos, ou Santos, ponto Maria, mandou assim, ponto Lu, acho lindo, mas não como pimenta. Aí vamos falar para ela, comer a biquinho, né? Comer a biquinho. Hoje eu trouxe aqui, Edu, olha que interessante isso daqui. Isso é uma pimenta. É uma pimenta. Mas é um pimentão, né? É um pimentão. É um mini pimentão. Mini pimentão. Por quê? Porque o pimentão, ele é uma pimenta. Esse, então, para a Dona Maria, ó. Para a Dona Maria, se ela fosse fazer uma conserva? Usa pimentão, alho, cebola, pimenta biquinho. Pode fazer assim. Porque vai ter sabor e vai ter zero ardor. Nossa, é um monte de mensagem, ó. Rose FMS, um beijo. Wanda Brotone, um beijo. Eleonora Jahara1, Tamando Murilov, aí, ó. Já faz parte da vida dela, ó. Boliana Rose, um beijo para você. Muito obrigado, ó. Que bom, gente. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Nossa, um monte de mensagem. Muito obrigado. Edu, vamos voltar aqui, então. Vamos. O arroz, em casa, eu tenho já um frio aqui. Mas aqui, depois que ele dá uma esfriadinha, a gente coloca na geladeira. Uns 20 minutinhos, ele está bom já para bolear, tá bom? Quer que eu frite ali um? Vamos fritar, Edu? Quer que eu faça um ali? Pode ser. Aí você empana no... Aqui, Edu, eu estou usando dois tipos de farinha. Quer fazer? Vamos. Não, pode fazer você, Edu. Eu só ia falar da ordem da farinha, que aqui é importante. Pode fazer. Porque eu estou usando farinha de pão, que é aquela farinha japonesa panko. Sim. É uma farinha que não é tão fácil de encontrar em outras cidades que não... Até em São Paulo é um pouco difícil. Tá bom, sim. Aí a gente pode colocar... E aí, o que acontece? Normalmente, quando a gente vai empanar, o natural é começar pela farinha de trigo. Tá. E por que eu vou fazer diferente aqui? A farinha panko, ela é um pouco maior, então quando a gente usa um floco maior, ela vai ficar um fundo ainda do risoto embaixo. Perfeito. E aí agora a gente vai colocar na de trigo, que ela vai cobrir esse fundo. Então ela vai ter a crocância e vai proteger de não estourar, de não ter problema no óleo. Perfeito. Aí, pode pegar na mão. Tá bom mesmo, pra soltar o excesso de farinha. E fritar. E aí o formato é... pode ser redondinho, pode ser compridinho, pode colocar. Tá quente esse óleo ou não? É, Marco, tá quente o óleo. Aí deixou fritar. E aí, Edu, outra questão importante aqui na hora de fritar. Tá tudo cozido, né? O queijo tá derretido, então isso daí é só pra crosta se formar. Então o óleo pode estar bem quente, mesmo não tem problema. É isso aqui? É isso, é. É minutos, assim. Aqui já tá no jeito? Tá no jeito, Edu. Meu Deus, vamos comer tudo isso daqui com a tirinha de pernil. Olha lá. Lembrei de uma coisa, minha avó adorava que eu pegava alguma coisa e saia andando pela cozinha, assim. Mas você viu que não pingou nada aqui, ó. Que bom. Não pingou nada. Ó. Sequinho, ó. Sequinho toda a vida. Vamos acabar essa daí, senão o pessoal vai... Vamos fazer, terminar as conservas aqui. Tá tudo ardendo, ó. Ó, daqui pra lá, daqui pra cá do olho, a região do olho, da cabeça, como isso é até agora. A caveira eu vou completar aqui com... Qual que você usou mesmo aí? A gente tá usando duas pimentas mexicanas, né? Perfeito. Dois tipos de habaneiro, a orange e a red, que é a laranja e a vermelha. Eu vou colocar um amarelinho aqui, que é do pimentão, só pra dar uma cor. Pra dar um disfarce. Tipo quem olhar e falar... Ah, não, é tranquilo. É pimentão, tá sossegado. Mas cuidado com as pimentas, né? Você sempre dá aquele truque, você falou que é bom creme de leite, né? Pra quem... Tudo que é derivado do leite, a lactose, ela ajuda... Ela não tira o ardor, mas ela mascara na língua, então ela tira a dor, assim, né? Perfeito. Porque quando a gente come um queijo, um leite, depois, se a gente for lavar a boca, vai sair a lactose da língua e a ardência vai voltar. Então ela não deixa de existir, ela não elimina, mas ela só tira essa... Perfeito. Esse desconforto, assim, né? Que desconforto pra alguns, prazer pra outros, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque depende muito de quem tá consumindo, assim. Mas se você consumiu uma pimenta em algum lugar e não tá conseguindo lidar com ela ali, pede um copinho de leite, come um pedaço de queijo... Aí você só vai completar, né? Isso. Edu, agora vamos terminar a caveirinha aqui pra gente fazer o... Meu Deus! ... o molho de barbecue ali. Esse daí vai entrar o quê? A gente vai colocar um pouquinho do sal do Sidney aqui agora. Vamos lá. Quer que eu ponha devagarzinho? Agora já tô na prática. Já treinou, né? Já. Quanto? Um pouquinho mais do que isso. Mais uma quantidade que eu coloquei. Tá bom. Opa! Tá bom? Foi muito? Não, tá bom. Foi muito? Ainda bem que foi um pouquinho pra fora. Então aqui tem sal. Aqui pra uma colher de chá, mais ou menos, de sal. Isso. Aqui tem umas cinco pimentas, mais ou menos. Se a gente quiser, pode colocar um dentinho de alho também, mas não é obrigatório. Não é o nosso gosto. A gente vai colocar o quê, né? Essa azeite? A gente vai colocar cachaça, Edu. Cachaça. Ah, cachaça. Eu tenho uma cachaça envelhecida aqui, em barril de carvalho. Gente, coisa é ultra fina, hein? Ó, cachaça direto. Agora é a minha vez de derrubar, né? Vai lá. A gente, o que custa ter um funilzinho, né? É, Edu? Eu esqueci do funil dessa vez. Eu trago, a gente traz. Outra vez a gente tem lá atrás. Então aqui, ó. Cachaça, completa com a cachaça. Esse daqui eu vou levar, meu. Esse daí é meu. Pode ser? Você guarda esse daí pra mim, Murilo? Claro, com certeza, Edu. Só completa, né? Segura as pontas aí. Vamos fechar essa daqui? Vamos lá, Edu. Essa daqui não adianta vocês ficarem de olho não, viu? Já tem dono. Essa daqui já tem dono. Dá uma pesquisada aqui. Você já tinha dono essa? Exatamente. Pode fechar? Pode fechar, Edu. Ó, o dono é quem fechar a pimenta, ó. Quem fechar aqui é o dono. Ó. Meu Deus do céu. Esses vidros, Edu, eu encontro em lojas de perfumaria, né? De produtos pra... Esse daqui é muito legal. Pode levar no bolso, ó. Você que gosta de pimenta, leva no bolso. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, falando sério. Nossa, tá alguma coisa tardendo, não sei o que que é. O que que foi tardendo? Você tá sentindo? Meu olho, não. Não? Tô tranquilo. Aí, esse bolinho. É esse daqui. Vou fazer o seguinte. Vamos experimentar com o picles, Edu, que ele já tava com uma... Uma semaninha ali feito. Então, ele tá agora... Agora você vai sentir de verdade. Porque essa daqui, ela não vai tá tão forte agora. Ah, mas vai tá forte. É, vai tá no comecinho, né? Mas o ideal... Acho que isso daí você vai gostar mais. É... Aqui, essa daqui é forte também. É, é o mesmo processo que a gente fez aqui do picles, só que esse daqui já tá com uma semana feito. Pode usar pimenta, Edu. Pode colocar pimenta mesmo. Pode colocar? Uma rodelinha de pimenta em cima. Esse daí vai tá só com o sabor do picles. Sim, senhor. Você pega uma rodelinha? Você põe uma ou põe outra? Só pra gente não falar aqui, eu tô te prejudicando. Com carne de porco, principalmente, né, Edu, que o picles traz a acidez. Então, é interessante. Tá forte. É forte, é claro. A sua cara, Edu. Você falou que tava suave. Você mandou eu tocar a pimenta. Eu falei que era a pimenta mais suave das que a gente tá trabalhando hoje aqui. Porém, ainda é pimenta e... Não, você fez eu comer a pimenta. É, mas a ideia é essa. O picles é feito pra isso, pra gente comer a pimenta inteira mesmo. Você fez a pimenta, então. Aham. Ó, mas é tanta gente que me pede presente. Quero um presente, então. Eu compro, eu compro. Eu tenho que prestigiar o Silvio, porque ele me prestigia. Eu compro na Ultrafarma e douro em presente. Né? Ana, um beijo pra você. Ana Paula, vem novos produtos ano que vem. Aguarde. Muito legal. Ó, vamos fazer o seguinte. Podemos fazer a última pra aproveitar? Mostrar do azeite? Claro. Porque tem muita gente que tem óleo em casa, ou quer fazer com azeite. Pode ser? Claro, com certeza. Comi o quê? Comeu o quê? Pimenta. Não, não comi. Tava te esperando voltar, mãe. Peraí, porque senão... Tá forte. Vou colocar duas, então. Tá só pra... Murilove, duas. Olha lá. Eu quero ver depois do programa... Ó, o pessoal desce. Vocês eram aqui pra comer. O Igor quer? Igor, depois vem aqui. Deixa a grua travada e vem aqui um pouquinho. Agora tem uma dúvida aqui da Graciane. Pra fazer... Essa é a conserva, né? Se ela quiser fazer o molho de pimenta, é o mesmo processo? A gente vai fazer um molho agora rapidinho aqui. Eu vou mostrar rápido como é que funciona o molho. Porque é um processo parecido, porém batido. E aí a gente pode fazer tanto cozido como cru, tá? Deixa eu comer as duas aqui pra vocês. Ou se a gente pode fazer um dia... Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um dia só de molho? Como é que é o nome da telespectadora? Graciane. Graciane. Ela quer o molho e tem gente pedindo geleia também. Pode ser. Vamos fazer um dia só de molho. Geleia. Geleia. Vai começar a chorar aqui, ó. Só pra dizer. Não, Edu pôs uma, eu pus dois. Olha lá, eu pus dois. Eu aguento mais. Eu pus dois, Fabinho. Olha lá. Vamos ensinar a fazer o do azeite aí? Vamos. Dá pra separar um minuto, dá pra gente fazer o do azeite? Com certeza. Aí vamos encher de pimenta no vidro? Tá vendo? Ficou pensando aqui. Ó, aí esse vidro é mais fácil. O que é essa tucida, né? Olha aí, ó. Tá vendo? O que é essa tucida? Não, imagina. Nada? Acho que é o ar aí. É o ar. É o ar. Vai lá, vou comer duas. Eu falei que tava dito isso daí. Não, Edu põe uma, eu vou pôr duas. Edu, ó. Agora eu vou fazer um mix aqui de todas as que a gente usou. Essa aí que você tá colocando. Duas, dois tipos de habaneiro. A red e a amarela. Aproveitando a dúvida de casa, quem quiser colocar uma cebolinha aí, pode. Vou colocar uma cebola aqui então, Edu, agora. Ah, então perfeito. Vou usar a cebola roxa, que acho que ela tem um do sor maior, assim. Murilo, você consegue voltar pra fazer só molho pra telespectadora que pediu? Consigo, com certeza. Vamos fazer? Vamos sim. A gente faz o barbecue, os outros molhos. A gente faz esse dia. Porque cada dia que você vem aqui é diferente. Hoje foi diferente dos outros, apesar que muitas vezes, pra você, que você tá acostumado a fazer e tal, você acha igual, mas não é assim. Pro pessoal em casa é muito diferente. E é interessante mesmo. Vamos completar então isso daí? Colocando, Edu, as pétalas de cebola roxa. As pimentas. Vamos só completar isso daí. Aqui você completou de pimenta e cebola. Vamos colocar o quê? Azeite? Vamos colocar azeite, Edu. Ó, não vamos fazer uma dica de nada aqui, ó. Nós vamos completar com azeite. Quem quiser usar, por exemplo, o óleo aqui pra fazer? A gente pode usar... Eu só não indico usar óleo de soja, porque não tem um sabor ideal pra isso. O melhor azeite. Em questão de sabor dos óleos, eu preferiria azeite ou canola, óleo de amendoim, é interessante. Perfeito. Ó, nós vamos completar aqui, ó. Só pra você ver. Vou dar os contatos aqui do supermurilo, arroba supermurilove. É isso mesmo, né? Vai fazer sucesso, que entrou de mensagem ali pra mim. E arroba... Homebar SP. Quem quiser me encontrar pessoalmente, pode comparecer lá no home, a gente conversa, faz suas encomendas por lá também. Essa daqui, faltou sal só. Vou colocar o sal do seu jeito. Colocar o sal aqui no final e fechar. Obrigado pelo carinho. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais. Tchau, tchau.